Oi pessoal, hoje eu vou mostrar como utilizar essa extensão VideoIQ para melhorar o desempenho dos seus vídeos e em alguns casos a gente consegue até dobrar ali a pontuação do SEO. Olá pessoal, essa é mais uma videoaula da ES2, quero agradecer quem tem nos acompanhado, quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal é só clicar na opção no final do vídeo aí se gostou, dá um joinha, compartilha, deixe seu comentário e acesse informações complementares na descrição do vídeo. Bom, então eu estou aqui editando um vídeo e a pontuação dele está baixa, está com 23.6 aqui. Então, o que eu descobri que dá para fazer para melhorar a parte, essa pontuação, é pegar partes do título do teu vídeo e colocar como uma tag aqui, né? Então, eu vou botar aqui, localizar, esse aqui não tem ainda, localizar certificado, né? Ó, eu vou tirar algumas aqui também, que eu, que eu não quero, tá? Eu vou tirar algumas aqui, ok? E aqui, vamos ver aqui, ó, a primeira tem o título todo, como achar também, certificado digital, vou botar só certificado digital aqui, vamos ver, vamos ver se já vai dar alguma melhorada, ó, já foi para 35, eu vou botar também, como localizar certificado, deixa eu ver aqui, como localizar certificado digital, só essa parte aqui, vamos ver se ela vai, vamos ver, ó, já foi para 41, né? Vou tirar aqui, software, deixa eu ver se eu tirar software para varejo aqui, aqui, ele não mexeu em nada, tá? Software, software para ferragens, vamos tirar aqui, ah, esse ele dava para deixar, software, software para ferragens, tá? Ok, vamos ver aqui, o que mais a gente pode fazer aqui, certificado digital, vamos ver aqui na descrição aqui, se eu tenho alguma outra coisa aqui, ah, vamos ver aqui, vamos ver, aqui tá, nota fiscal eletrônica, vamos botar aqui, vamos ver se ele vai, se ele vai melhorar, não sei se vai, não, 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 não melhorou, deixa eu ver aqui, ah, vamos pesquisar aqui, aqui que ele vai certificado digital, já tem, certificado digital A1, vamos botar aqui, vamos ver se ele vai, vai melhorar, certificado digital MEI, vamos ver, ele não melhorou, não chegou, porque não, eu, eu até, ó, certificado digital A1 tem aqui, né? Até tem, né? Vamos ver aqui, certificado digital A1 tem, mas vou botar exatamente como tá lá, vamos ver aqui, vamos ver se vai fazer diferença aqui, mas seria, então assim, tu pegar partes da, da tua, da descrição do teu vídeo, da, vamos botar assim, como tá ali, né? Vamos botar essa, esse final assim, o certificado digital no PC, né? Vamos ver aqui, se ele vai melhorar, né? Principalmente a parte do título do vídeo, assim, ele, ele influencia bastante, né? Ah, tipo, picotar o teu título em tags, né? Isso, ah, pelo que eu vi, assim, ajuda bastante a melhorar o, pois, então aqui, quase, quase dobramos, né? Não tá numa pontuação muito alta ainda, né? Deve ter outras, ah, outras questões aí, que ele, que a, que a, que essa, né? Que essa extensão, ela analisa, né? Aqui também não tá na ordem, né? Talvez, ah, talvez, se colocasse na ordem, aí, é, melhoraria, né? Mas, deixa eu tirar esse aqui, só pra ele gestão, vamos ver. Ah, não. Também não melhorou, mas já, já deu uma melhorada em relação ao que tava, né? Então, a, a dica é essa, né? Ah, além, a primeira tag que vai ser, vai ser o, o próprio título do, do teu, do teu, do, do teu vídeo. Depois, né? Depois, tu, tu começa a, a separar ele, em partes que, que fazem sentido, claro, né? Ah, pra, 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 pra fazer, vamos ver aqui, como localizar, eu acho que não tem esse aqui, como localizar certificado, né? Que fazem sentido, né? E transformar em tags, é, isso, vai ajudar, vamos ver, como localizar certificado digital, como localizar certificado, não, não influenciou em nada, né? Não influenciou em nada, não melhorou nada. Deixa eu botar só como localizar aqui, vamos ver se, se, aí, o último testezinho, se não, já tá bom assim, né? Vamos ver aqui, como localizar, não, também não, não melhorou, não melhorou, então, é, então, não vou, não vou mexer mais, né, tá? Tá, já tá bom assim, já, já deu uma melhorada. Então, a ideia, né, a dica é essa aí, né? É, picotar teu título ali, em, além de colocar ele inteiro como uma tag do teu vídeo, também picota ele, que ajuda a melhorar a, 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 a pontuação, né? Claro que, é, todo, tem que ter, ou ter a descrição também influenciar, né? Então, além de, de ter tags, né, você pode ver aí que o vídeo, ele tem um bastante descrição, né? É, referente, ó, ao certificado digital, né, aos softwares que a gente comercializa, enfim, né? Então, tudo isso também tá ali na descrição, além de tá nas tags. Certo, gente? Obrigado, era isso, até a próxima pagã.